Descrição técnica do código de problema OBDII, faixa do circuito do solenoide de controle da válvula de escape, banco de desempenho 1 O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII, incluindo, entre outros, Toyota, VW, Ford, Dodge, Honda, Chevrolet, Hyundai, Audi, Acura, etc. Etapas específicas de reparo podem variar de acordo com o modelo. Em veículos equipados com tempo de válvula variável, VVT, as árvores de camis são controladas por atuadores hidráulicos alimentados pelo sistema de óleo do motor através de solenoides de controle pelo módulo de controle do motor, Módulo de controle do trem de força, SM-PCM, o SM-PCM detectou que a amplitude de movimento da árvore de camis de escape no banco 1 está fora das especificações ou não está funcionando quando comandada, o banco 1 refere-se ao lado do motor com o cilindro número 1 Verifique se o lado está correto de acordo com as especificações do fabricante, O solenoide de controle da válvula de escape está normalmente localizado no lado do coletor de escape da cabeça do cilindro, Nota, esse código também pode estar associado aos códigos P0078, P0079 ou P0080 se houver algum desses códigos, Corrija o problema do solenoide antes de prosseguir com o diagnóstico da faixa de circuito, Problema de desempenho, esse código é semelhante aos códigos P0026, P0028 e P0029, Sintomas Os sintomas de um P0027 DTC podem incluir, iluminação 1000, lâmpada indicadora de mau funcionamento, Má aceleração ou desempenho do motor Economia de combustível reduzida a causas As causas potenciais de um código de problema de diagnóstico do P0027 podem incluir, Baixo nível de óleo do motor ou óleo contaminado Sistema de óleo entupido Solenoide de controle com defeito Má funcionamento Atuador da árvore de camis Corrente de sincronização Correia solta ou ajustada incorretamente SM, PCM Com defeito possíveis soluções Óleo do motor Verifique o nível do óleo do motor Para garantir que a capacidade do óleo do motor seja suficiente Como os atuadores trabalham com pressão de óleo, a quantidade adequada de óleo é crítica Para garantir a operação adequada do sistema VVT Fluido sujo ou contaminado pode causar acúmulo, o que pode levar à falha do solenoide de controle Ou do atuador da árvore de camis Solenoide de controle O solenoide de controle da árvore de camis pode ser verificado quanto à continuidade Usando um volt, um digital, DVOAM Usando a função ONS Desconectando o conector da fiação do solenoide E verificando a resistência do solenoide com o mais E condutores do DVOAM em cada terminal Verifique se a resistência interna está dentro das especificações do fabricante Se disponível Se a resistência estiver dentro das especificações Remova o solenoide de controle para verificar se não está contaminado ou se há danos nos anéis de vedação Para causar perda de pressão do óleo Atuador da árvore de camis O atuador da árvore de camis é um dispositivo mecânico controlado pela pressão interna da mola E ajustado pelo óleo fornecido pelo solenoide de controle Quando nenhuma pressão de óleo é fornecida Ela será padronizada para uma posição segura Consulte o procedimento sugerido pelo fabricante para remover o atuador da árvore de camis Do motor para garantir que não haja vazamentos que causariam uma perda de pressão do óleo para e das linhas Comandos de alimentação hidráulica Alimentação de retorno do atuador ou dentro do próprio atuador Verifique a corrente de sincronização Correia e os componentes para garantir que estejam em bom estado de funcionamento E instalados na posição correta na engrenagem da árvore de camis SM-PCM O SM-PCM comanda o solenoide de controle usando um sinal modulado por largura de pulso PWM Para regular a quantidade de tempo ligado, desligado Resultando em um controle da pressão usada para mover o atuador da árvore de camis É necessário um multímetro gráfico ou ferramenta de osciloscópio para visualizar o sinal PWM Para garantir a operação adequada do SM-PCM Para verificar o sinal PWM O fio positivo, mais, é inserido no lado do terra do solenoide de controle Se fornecido por tensão constante, controlada pelo solo Ou no lado energizado do solenoide de controle Se permanentemente aterrado, controle positivo E no chumbo negativo, está conectado a um terreno conhecido Se o sinal PWM não for consistente com as alterações nas RPM do motor Pode haver um problema com o SM-PCM E no chumbo negativo, está conectado com as alterações nas RPM do solenoide de controle E no chumbo negativo, está conectado com as alterações nas RPM do solenoide de controle